Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e convido todos vocês a assistirem aqui mais um trabalhinho. No vídeo de hoje vou estar fazendo com vocês esse modelinho aqui ó de Santinha é a Santinha Nossa Senhora das Graças, né? Foi uma encomenda que recebi, a minha cliente me mandou aí uma foto e eu tentei reproduzir, então eu torço muito que vocês gostem, né? E façam aí bastante Santinhas. Se vocês fizerem esse modelinho aqui ó de Santinha através aqui ó do meu vídeo, me marca lá no meu Instagram pra que eu veja aí o trabalho de vocês. Eu vou falar pra vocês um pouquinho aqui ó do tamanho da nossa Santinha. Olha meus amores, então a altura aqui ó da nossa Santinha é de 18 centímetros, né? Pegando aqui ó da auréola fica de 22 centímetros. A largura aqui ó na parte de baixo da nossa Santinha é os 8 centímetros e pegando aqui ó com o véuzinho dá uns 11 centímetros. Então fiz aqui a pedido da minha cliente, né? Foi uma foto que recebi e tentei reproduzir. Então se vocês gostarem, deixe aí o joinha de vocês, comente, pois isso é muito importante pra divulgação aqui ó do nosso canal. Compartilha o nosso vídeo pra levar aqui o nosso modelinho pra mais pessoas, né? Pra pessoas que também gostam de crochê. Ó, ela é pra gente usar ela aqui ó em pecinha, não dá pra vocês verem direito. Mas ficou aqui ó uma peça bem bonita, coloquei aqui ó esse mini tecinho. Então eu torço muito pra que vocês gostem, tá bom? Então eu vou estar trazendo pra vocês os materiais e vamos iniciar aqui mais um passo a passo. E pra fazer, né, aqui a nossa Santinha, Nossa Senhora das Graças, vou confeccioná-la aqui o corpinho e o manto da cabeça usando aqui esse fio, né, da amigurumi. É com a cor 8001, vou fazer a cabecinha também com a amigurumi da Círculo com a cor 7564. Pra fazer aqui ó o véuzinho do corpo, estarei usando essa cor aqui ó azul, né, é chamada de hortência, com a cor aqui ó 2137. Estarei fazendo a areola e também o detalhe do manto, né, aqui ó, com essa cor 7577, essa cor é ouro bem bonita. Vou fazer o cabelinho utilizando aqui essa sobrinha de fio de lã, mas se você tiver esse tom com o fio aí da marca amigurumi, você pode estar usando, certo? Pra fazer o olhinho, vou usar aqui um pouquinho desse fio, ele é o fio clara, vou usar a agulha, ó, essa agulha bem fininha pra fazer o olhinho. Pra confecção da nossa peça, estarei usando a minha agulha de 2,5, mas vocês podem usar aí a de 3. Como eu tenho um pontinho um pouco mais folgado, estarei usando essa daqui. Vou usar aqui ó, um mini tecinho, né, pra colocar na nossa santinha, tesoura, marcador de carreira, vou usar a agulha de tapeçaria, um pouco de cola, alfinetes. Estarei usando a minha fita médica, né, pra estar medindo a nossa santinha. Vou usar aqui a manta, né, pra fazer o enchimento. E vou usar, é, um pedacinho aqui, ó, desse ferro, ferrinho bem fininho. Tirei aqui uns 18 a 20 centímetros pra colocar aqui, ó, na nossa auréola, né, pois eu fiz aqui apenas com o fio, não dá certo, pois ela fica caindo, tá bom? E ela vai ficar bem durinha, bem firme na cabecinha da nossa santa com o ferrinho, tá bom? Então, meus amores, chega de mais delongas, vamos ao passo a passo. Pronto, meus amores, vamos iniciar aqui, né, fazendo o corpinho da nossa santinha, vou fazer aqui com o meu fio branco, e eu vou iniciar aqui, ó, fazendo o anel mágico. Vou laçar aqui o meu fio, faço aqui, ó, um ponto baixo, esse primeiro ponto eu não vou contar, vou trabalhar aqui, ó, dentro do meu anel, um total de seis pontos baixos, então, faço um. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Feito aqui os meus seis pontos, pego aqui o fiozinho menor, já puxo pra ajustar aqui, ó, o meinho do nosso trabalho. Vou vir aqui, ó, onde nós temos aqui essas duas alcinhas em cima do nosso primeiro ponto. Aí, aqui eu vou já iniciar a nossa segunda carreirinha, vou fazer aqui, ó, um ponto, nesse mesmo lugar, trabalho mais um ponto. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro aumento. Então, a carreira anterior a gente ficou com seis pontos, e nesta carreira de número dois, a gente vai trabalhar aqui um aumento pra cada ponto aqui, ó, dos nossos seis. Então, já fiz aqui o meu primeiro aumento, vou vir aqui, ó, no meu pontinho da frente, faço aqui o meu segundo aumento, distribuindo dois pontos pra cada pontinho. Ó, o meu terceiro, e quando eu finalizar aqui a voltinha de número dois, eu vou estar aqui com um total de doze pontos baixos. Ó, concluí aqui os meus doze pontos, né, colocando o aumento pra cada ponto. Já vou iniciar aqui a minha carreirinha de número três, fazendo aqui, ó, no meu primeiro ponto, faço aqui um aumento de dois pontos nesse mesmo espaço. Venho aqui, ó, no meu primeiro ponto aqui, ó, dos dois, e marco. Aí, eu vou trabalhar agora um ponto sozinho, no seguinte, faço um aumento. Dois pontos nesse mesmo lugar, e vou intercalando, repetindo aqui essa sequência, um aumento, trabalho um ponto sozinho, e repito o meu aumento. E vou fazer até chegar aqui, ó, no meu marcador. Pronto, meus amores, fiz aqui o meu último aumento, finalizo a minha carreirinha de número três com um ponto baixo, pois a gente iniciou fazendo o aumento. Estou aqui, ó, na carreirinha de número três com um total aqui de dezoito pontos. Já venho aqui, ó, fazer o meu aumento, iniciando aqui a nossa quarta carreirinha. Faço aqui os meus dois pontos. Aí, aqui, eu vou trabalhar uma sequência de dois pontos trabalhados sozinho. Fiz um, faço o segundo, e repito o meu aumento. Dois pontos nesse mesmo lugar, e vou seguir aqui essa didática. Faço um aumento, dois pontos trabalhados sozinho, e volto a repetir o aumento. Bem simples esse trabalho. Ó, voltando aqui, ó, já fiz o meu último aumento, finalizo a carreira aqui, ó, com dois pontos trabalhados sozinho. Nesta carreirinha aqui, ó, de número quatro, estou aqui, ó, com um total de vinte e quatro pontos. Já vou iniciar aqui a minha carreirinha de número cinco, sempre inicivo já fazendo aqui o meu aumento de dois pontos nesse mesmo espaço. Aí, eu vou trabalhar aqui uma sequência de um, dois, e três. Três pontos trabalhados sozinho, repito aqui o meu aumento de dois pontinhos nesse mesmo lugar. E vou repetir esse passo a passo por toda a carreira. Um aumento, três pontos trabalhados sozinho, e repete o aumento. Pronto, meus amores, finalizei aqui a nossa voltinha de número cinco, né? Estou aqui com um total de trinta pontos. Vou fazer agora a nossa última carreirinha de aumento. Iniciando aqui a nossa sexta carreira, ó, já faço aqui o meu primeiro aumento. Quando a gente finalizar a nossa voltinha aqui, ó, de número seis, vamos estar com um total de trinta e seis pontos. Pra fazer aqui a base, né, do nosso, do corpinho da nossa santinha. Fiz aqui o meu primeiro aumento, vou trabalhar aqui uma sequência de quatro pontos trabalhados sozinho. Um, dois, três, e quatro, e repito o meu aumento. Dois pontos nesse mesmo lugar, e vou fazer assim até chegar aqui, ó, no nosso marcadorzinho. Um aumento, trabalha quatro pontos sozinho, e repete o aumento. Pronto, finalizei aqui, ó, com a minha sequência, fiz o meu último aumento, e trabalhei quatro pontos sozinho. Já vamos iniciar aqui a nossa próxima carreira, né, vamos fazer aqui a carreira de número sete, onde vamos trabalhar ponto sobre ponto, certo? E um detalhe, a gente vai iniciar, né, já pra dar altura aqui o corpinho da nossa santinha. E vamos trabalhar pegando aqui apenas a segunda, ó, nós temos aqui, ó, essas duas alcinhas. Vamos trabalhar pegando aqui apenas a segunda alcinha. Vou vir aqui, ó, faço o meu primeiro pontinho, vou marcar aqui, ó, o início da nossa carreirinha de número sete. Vou seguir, distribuindo aqui um pontinho baixo, pegando apenas aqui a segunda alcinha. Vou circular aqui, ó, toda a minha base, até chegar aqui, ó, no meu marcadorzinho, um ponto baixo pra cada ponto da minha base. Chegando aqui, ó, no nosso marcadorzinho, já vou tirar. E agora, a gente vai trabalhar, ó, pegando aqui, ó, nas duas alcinhas, ó. Então, aqui eu faço o meu primeiro pontinho, trabalhando o pontinho normal nas duas alcinhas. E vamos trabalhar aqui, ó, da volta de número oito até a volta de número doze. Vamos seguir aqui com essa mesma quantidade de trinta e seis pontos. Então, já estou iniciando aqui a minha voltinha de número oito. E quando eu estiver finalizando a minha carreirinha de número doze, eu retorno pra iniciarmos a carreirinha de número treze. E aqui será apenas ponto sobre ponto, vou seguir distribuindo um ponto pra cada pontinho de base, tá bom? E quando eu estiver finalizando a minha carreirinha de número doze, eu retorno. Vocês vão fazendo aí a de vocês e eu volto já. Olha, meus amores, eu quero falar pra vocês, né, que no início de agosto... Eu vou estar mudando, né, o nome aqui do meu canal, pois ficará mais fácil de vocês me encontrarem, né? Eu vou estar colocando apenas Doura Crochê pra ficar aí um nome menor, mais fácil de vocês localizarem, né? Pois atualmente é Doura de Souza Crochê e vai ficar apenas Doura Crochê, tá bom? Então, só justificando, pois fica o nome menor, facilita mais na hora de vocês digitar aí que for me procurar, tá bom? Bom, desde já eu quero agradecer bastante aqui o número de inscritos aqui do meu canal. É hoje, né, eu estou... Quando eu estou fazendo aqui essa peça, estou já concluindo aí, é, atingindo o número aí de 36 mil inscritos. Então, aqui é uma realização, né, a cada dia eu estou conseguindo mais inscritos. E eu só tenho a agradecer a cada um que chegou, que se inscreveu. E peço que continue curtindo aí os meus trabalhos, deixando aí os comentários de vocês que são maravilhosos. Que nos dá aí muita motivação, né? É muito importante, pessoal, os likes que vocês deixam, né, no nosso canal. Pois é uma forma do YouTube perceber que vocês estão gostando, né, das minhas aulas. Então, eu quero agradecer muito de coração a cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe, continue nos abençoando. E dessa forma, todos nós sairemos ganhando, tá bom? Então, vou continuar e quando eu finalizar a voltinha de número 12, eu retorno. Pronto, meus amores, concluí aqui a minha carreirinha de número 12. E nesta carreirinha de número 13, vamos fazer aqui duas diminuições. Então, eu vou iniciar fazendo uma diminuição, já que, ó, no nosso primeiro pontinho. E a diminuição é bem simples, ó, vou vir aqui, ó, pegando apenas a primeira alcinha. Já venho no meu pontinho da frente, pego também a primeira alcinha, ó. Vou ficar com três alcinhas aqui, ó, na agulha. Aí, eu laço o meu fio e vou passar aqui, ó, por dentro do ponto. Faço aqui o meu primeiro ponto baixo, é a nossa primeira diminuição. Aí, aqui eu vou marcar o meu, o pontinho. Vou trabalhar aqui uma sequência de 16 pontos baixos sozinho. Então, faço um... Dois... Dois... Três... Trabalhei aqui, ó, a minha sequência de 16 pontos baixos e volto a fazer aqui, é uma diminuição. Então, venho aqui, ó, pego o pontinho, a primeira alcinha, vou no próximo, pego, laço, passo por dentro de duas alcinhas, ó. E faço a minha segunda diminuição. Aí, eu vou trabalhar uma sequência de um... Dois... Três... Pronto, meus amores, trabalhei aqui uma sequência de 16 pontos. Finalizando aqui, né, a nossa voltinha de número 13. E eu estou aqui, ó, com um total de 34 pontos, né? Pois a gente tinha 36 e fizemos duas diminuições. A nossa carreirinha aqui, ó, de número 14, eu vou trabalhá-la ponto sobre ponto. Então, aqui, eu vou apenas distribuir aqui os meus pontos baixos. Quando a gente finalizar, vamos continuar aqui com a mesma quantidade de 34 pontos. Concluí aqui a minha carreirinha, ó, de número 14, onde estou aqui com a mesma quantidade de pontos, 34 pontos. Já vou iniciar aqui a minha carreirinha de número 15, fazendo uma diminuição. Então, vou vir aqui, ó, pegando as duas primeiras alcinhas aqui dos dois pontos e faço aqui a minha primeira diminuição. Aí, agora, eu vou trabalhar aqui uma sequência de 15 pontos trabalhados sozinhos, distribuindo aqui, ó, um pontinho pra cada ponto. Então, aqui eu já tenho dois, três... Fiz aqui, ó, a minha sequência de 15 pontos trabalhados sozinhos. É, vou fazer aqui o meu segundo aumento. Vou vir pegar a primeira alcinha, pego a próxima. Faço aqui o meu segundo aumento desta carreira. Aí, eu vou continuar fazendo aqui os meus pontos baixos e vou fazer um, dois, três. Pronto, meus amores, concluí aqui a minha carreirinha de número 15, onde estou aqui, ó, com um total de 32 pontos. E eu esqueci de falar pra vocês, né, pra gente ter aqui um circulozinho. Eu peguei aqui, ó, um papelão, né, fiz dois porque ele é fininho. E pra que a nossa base, ela fique bem firme, né, a gente vai colocar aqui dentro. Era pra mim ter colocado antes de eu iniciar aqui fazendo as diminuições, mas dá certo. A gente procura dobrar, se não entrar retinho, ó. Vamos procurar encaixar aqui bem na nossa, ó, bem embaixo. Pra ficar aqui, ó, bem firme. É, aqui, ó, a gente vai deixar a nossa santinha em pézinha, tá bom? Se vocês tiverem aí algum material que seja resistente, né, aí a prova d'água será melhor. Pois o papelão, se você for lavar aí a sua santinha, pode ser que danifique, né, que desmanche aí o papelão, tá bom? Então, vamos iniciar aqui a nossa carreirinha de número 16, onde eu vou fazer aqui é a minha primeira diminuição. Vou trabalhar aqui uma sequência de 14 pontos baixos. Um, dois. Finalizo aqui, ó, nossa carreirinha de número 16, estamos aqui com um total de 30 pontos. Já vou iniciar aqui a minha carreirinha de número 17, onde iremos apenas repetir aqui os nossos pontos. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro. E vou seguir aqui por toda a carreira distribuindo um pontinho pra cada pontinho de base. Então, aqui eu já tenho dois. Um, dois. Três. Finalizei aqui a minha carreirinha de número 17. Vamos iniciar a nossa carreirinha aqui, ó, de número 18. E eu já inicio aqui, ó, fazendo uma diminuição. Aqui é o nosso primeiro pontinho. E nessa carreira, a gente vai trabalhar novamente aqui, ó, em duas diminuições. Então, já fiz aqui a minha primeira. Aí, eu vou trabalhar aqui uma sequência de 13 pontos baixos. Um. Dois. Fiz aqui, ó, os meus 13 pontos baixos. Então, vou trabalhar aqui a minha segunda diminuição. E vou concluir aqui a minha voltinha distribuindo aqui, ó, mais 13 pontos baixos. Já tenho dois. Três. Concluí aqui a minha voltinha, ó, de número 18, né? E nesta carreira, estamos ficando aqui com um total de 28 pontos. Vamos iniciar agora a nossa carreirinha de número 19, onde eu já vou fazer aqui a minha primeira diminuição. Aqui é o nosso primeiro pontinho. Aí, eu vou trabalhar aqui uma sequência de 12 pontos baixos. Distribuindo um ponto aqui pra cada ponto da minha base. Já tenho dois. Três. Fiz aqui, ó, os meus 12 pontos. Vou fazer aqui a minha segunda diminuição. E vou finalizar a carreira distribuindo 12 pontos. Quando eu finalizar a minha voltinha aqui, ó, de número 19, vou estar aqui com um total de 26 pontos. Pronto, concluí a minha voltinha de número 19, estou aqui, ó, com 26 pontos. Já vamos iniciar aqui a carreirinha de número 20, onde eu já inicio aqui, ó, fazendo a minha primeira diminuição. E eu vou trabalhar aqui uma sequência de 11 pontos trabalhados sozinho. Um, um, dois, três. Feito aqui, ó, os meus 11 pontos, venho aqui, ó, no ponte, nos dois pontinhos da frente, faço aqui a minha segunda diminuição. E concluo aqui a minha carreirinha de número 20 com o mesmo total de 11 pontos. Ó, faço um, então, após aqui a minha segunda diminuição, eu vou repetir aqui os 11 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho três, quatro. Pronto, meus amores, estou aqui, ó, na nossa vigésima carreira, né? Estamos aqui com um total de 24 pontos no total. E vamos fazer agora a nossa carreirinha de número 19. Desculpa, vamos fazer a carreirinha aqui, ó, de número 21 e 22. É, vamos seguir com esse mesmo total aqui, ó, de pontos. Ou seja, pra cada pontinho aqui, vamos trabalhar um ponto. Então, vou fazer aqui a minha carreirinha de número 21 e 22 e retorno. Pronto, meus amores, finalizei aqui a minha carreirinha de número 22, onde estou aqui com a mesma quantidade de pontos, né? Da carreirinha 20 com 24 pontos e trabalhei duas carreiras de ponto sobre ponto. Carreira de número 21 e 22. Vamos iniciar agora a carreirinha de número 23 e eu volto a fazer aqui a minha primeira diminuição. E nesta carreira, eu vou trabalhar aqui uma diminuição. Aí, eu vou fazer aqui uma sequência de dez pontos trabalhados aqui sozinho. Vou repetir a segunda diminuição e finalizo a carreira com dez pontos novamente. Então, vou adiantar aqui a minha carreirinha e eu já retorno. Faço uma, vou fazer duas diminuições. Já fiz uma aqui, ó, trabalho dez pontos e repito a diminuição. Então, eu finalizo aqui a minha carreirinha, né? De número 23 e eu estou aqui, ó, com um total de 22 pontos. Vamos já iniciar aqui a carreirinha de número 24. Inicio aqui, ó, já fazendo a minha diminuição. Coloca aqui o meu marcadorzinho. E nesta carreira, vamos trabalhar duas diminuições, né? Já fiz a minha primeira. Aí, aqui eu vou trabalhar uma sequência de nove pontos. Aí, eu repito a minha diminuição e trabalho mais nove pontos. Vou concluir a minha carreirinha e já retorno. Pronto, finalizei aqui a minha carreirinha de número 24. Estou aqui, ó, com um total de 20 pontos. E agora, a gente vai fazer aqui da carreirinha número 25 a carreira 27. Vamos trabalhar pontos sobre pontos. Então, eu inicio aqui, ó, a minha carreirinha de número 25. Vou fazer a minha carreira de número 26. E quando eu estiver finalizando a minha carreirinha de número 27, aí eu retorno pra gente continuar, tá bom? Vou apenas distribuir aqui os meus pontinhos baixos. Pronto, meus amores, já concluí aqui a minha carreirinha de número 27. Estou aqui, ó, com um total de 20 pontos. E agora, eu vou medir aqui, ó, pra vocês já pra terem uma noção, né? Qual o tamanho que está aqui, ó, nove centímetros. Essa peça foi uma encomenda, né? Que recebi, a minha cliente me pediu pra me fazer aí uns 15 a 20 centímetros, né? Então, eu estou criando aqui a peça. Estou fazendo aqui, tentando fazer uma reprodução, né? Da foto que a minha cliente me mandou, certo? Então, eu estou fazendo aqui, espero que vocês gostem. E agora, se vocês já quiserem, colocar aí, ó, o enchimento do corpinho. Porque agora a gente vai trabalhar aí uma carreira. Vamos ainda diminuir duas carreirinhas, né? Se você quiser, você deixa pra colocar o enchimento só no final. Quando fizer as outras duas carreiras e já for iniciar a cabeça. Eu já vou colocar aqui um pouco, ó. E vocês vão vendo aí uma quantidade, né? Que deixa aí o corpinho bem cheinho, tá bom? Vou colocando aqui, ó. Você vai afastando aí, ó, para o lado. Olha, pessoal. Veja que aqui a gente fez as diminuições aqui, ó, nas laterais. A gente sempre ia fazendo duas diminuições em cada carreira, né? A gente diminuiu aqui, ó, desse lado e desse, ó. Então, a gente depois vai escolher esse lado aqui ou esse para ficar aí na frente, né? Para ser a frente do corpinho da santinha, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, mais um pouquinho de fibra, né? Siliconizada. Ó, como vai ficar bem apoiada a nossa santinha, né, ó. Por causa que a gente colocou aquele papelãozinho aqui, ó, na base. Pronto, meus amores. Então, vamos iniciar a nossa carreirinha de número 28, onde eu já faço aqui, ó, uma diminuição. Logo aqui, ó, no nosso primeiro ponto. Diminuo aqui um pontinho. É, vou trabalhar aqui uma sequência de oito pontos. Trabalhados aqui, ó, sozinho. Então, faço um. Dois. Pronto, finalizo a minha carreirinha aqui, ó, de número 28. Estou aqui com um total de 18 pontos. Já vou iniciar a minha carreirinha aqui, ó, de número 29. Fazendo aqui a minha primeira diminuição desta carreirinha. Vou vir marcar aqui, ó. Estamos iniciando aqui a nossa carreirinha de número 29. E nesta carreira, a gente vai trabalhar uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo, para que a gente fique aqui nesta carreira com um total de 12 pontos. Então, fiz aqui a minha primeira diminuição, venho no meu ponto da frente, faço um ponto baixo. Um ponto baixo, faço aqui, ó, uma diminuição. Aí, eu repito o ponto baixo. E vou alternando por toda a carreira até chegar aqui, ó, no meu marcadorzinho. Uma diminuição, um ponto baixo, diminuição, ponto baixo. Pronto, meus amores, finalizei aqui, ó, estou aqui com um total de 12 pontos. Então, agora, eu já vou preencher, né, aqui o espaço que está faltando. Vou colocar aqui, ó, mais até ficar bem completinho aqui. Vou pegar aqui a minha agulha, ó, para ir ajudando, fica mais fácil de entrar aqui a manta. Vou colocar aqui o enchimento. Aí, a gente vai já iniciar a fazer a cabeça, né, a cabeça aí da nossa santinha. Ó, você vai organizando, vai dando formato aí, ó, no corpinho. Pronto, ó, já coloquei. E agora, eu vou dar uma alongada aqui, ó, no meu fio, né, pra fazer aqui o arremate. Então, aqui, eu vou cortar o meu fiozinho. E aqui, a gente pode deixar, porque quando a gente vier trabalhando a outra carreirinha, a gente já vai arrematando à medida que vamos confeccionando os pontos, tá bom? Então, vejo se já está cheinho aí o corpinho, certo? E vamos trabalhar, antes de ir para a cabeça, eu vou trabalhar aqui uma voltinha em ponto baixo. Ó, pessoal, é, a gente, né, ó, quando fez aqui a base do corpinho, a gente trabalhou pegando apenas na segunda alcinha. Então, você pode vir aqui, ó, pegando apenas aqui a segunda alcinha, como também você pode fazer o seguinte, ó. Eu vou procurar qualquer pontinho aqui, vou procurar inserir aqui o meu fio. Depois, a gente faz aí o acabamento, ó. Essa pontinha vai ficar aqui, ó, porque depois a gente vai escondê-la, dá um nozinho aí por dentro. E vamos trabalhar pegando, é, fazendo aqui pontos baixíssimos. Deixa eu só puxar mais um pouquinho aqui. Ó, vou vir aqui, ó, no meu pontinho da frente. Não, não, não é assim. Olha, meus amores, não é aqui que a gente vai inserir o nosso fiozinho, e sim aqui, ó, do latinho, ó. Logo aqui, ó, onde temos a alcinha, né, ó, vamos vir aqui. Vou laçar aqui o meu fiozinho, qualquer um dos pontinhos. Vou puxar aqui. Essa pontinha, depois a gente vai arremata. E vejam bem, ó, vou caminhar aqui, a minha alcinha tá aqui, ó. Aí, eu vou vir aqui, ó, pro meu pontinho da frente, ó, insiro a minha agulha. Ó, aí, laço o fio e passo por dentro da alcinha. Eu ajusto a minha alcinha, venho aqui, ó, no ponto seguinte, ó. Aí, eu já saio no ponto da frente, laço o fio e vou voltando, ó, passando por dentro da alcinha, ó. É bem simples. Fazendo aqui os pontos baixíssimos. Novamente. Procura não apertar, tá bom? Deixa o ponto aí levinho, ó. Vai laçando aí o fiozinho. Passa por dentro, alonga um pouquinho a laçada, né? Ó. Bati aqui, desculpa, pessoal. Já venho aqui, ó, no meu pontinho da frente e vou circulando toda a minha pecinha aqui, ó. Fazer aqui esse acabamento aqui, ó, na base, pra ficar aqui a nossa peça, né, ainda mais bonita. É bem simples, mas vocês podem fazer aí, é um outro acabamento, ó. Veja aí, ó, pra ficar bem firme aqui, ó, a nossa base, tá bom? Vou concluir aqui a minha peça e eu retorno, né, pra gente fazer aqui o acabamento. Pronto, meus amores, cheguei aqui, ó, no último pontinho. Vou dar uma alongadinha aqui, ó, no fio. Aqui eu vou arrematar pra fazer aqui o acabamento, pra ficar aqui bem bonita a nossa peça. Pronto, meus amores, aqui, ó, eu coloquei a minha agulha, é o fio na minha agulha, vou vir aqui, ó, onde a gente iniciou. Vamos simular aqui uma alcinha, né? Pra ficar aqui. Deixa eu só alongar aqui esse fio. Deixei o fiozinho pequeno, ó. É que eu insiro aqui, ó, na minha última alcinha. Aí, aqui, eu vou ajustar. Ó, a gente simula aqui, ó, a alcinha. Desta forma. Vou inserir aqui o meu fiozinho pra dentro, pra sair aqui, ó, mais na frente. Aí, aqui, eu dou um nozinho no meu fio. Deixei aqui o fiozinho pequeno. Saiu aqui, ó, da agulha, eu vou dar um nozinho e coloco a pontinha pra dentro novamente, tá bom? A gente dá um nozinho aqui, ó, pra ficar bem discreto. E agora, é só vir aqui, ó, insere aí a sua agulha, pra lá sair o seu fiozinho e esconder a pontinha aqui, ó. Você vai puxar. Enganchou aqui. Sai aqui, ó, na frente. E aqui, é só arrematar o fiozinho. Pronto, meus amores, vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com esse outro fiozinho. Só insere aí a sua agulha em qualquer pontinho. Você vem aqui, ó, laça o fio e vai conduzindo aí pra sair aí dentro, ó. Se quiser dar um nozinho aqui, esconde novamente aí a pontinha. Pronto, meus amores, vamos iniciar, né, já fazendo aqui a cabecinha da nossa santinha. Vamos fazer aqui a carreirinha de número 30, né? Onde a gente vai apenas repetir aqui a mesma quantidade dos pontos. Vamos fazer aqui, é, 12 pontos. E aqui, eu posso vir em qualquer um desses pontos, só que eu vou vir aqui, ó, nesse... A gente finalizou aqui, eu já vou vir aqui, ó. Pra emenda ficar aqui, ó, vou laçar aqui o meu fiozinho, desta forma. A gente já aproveita pra ir escondendo aqui, ó, eu faço aqui um ponto baixo. A gente já aproveita pra ir escondendo aqui, vou dar aqui um nozinho pra ficar mais seguro, tá bom? Vou pegar aqui essas duas pontinhas, dou um nozinho. Vou fazer aqui um nozinho, vou fazer aqui mais um nozinho e coloco aqui, ó, pra dentro. Coloca aqui as pontinhas pro lado de dentro. Então, eu trabalhei aqui um ponto baixo. Vou seguir distribuindo aqui um pontinho baixo pra cada ponto aqui, ó, dos meus 12. Pronto, meus amores, finalizei aqui a carreirinha, ó, de número 30, estou aqui, ó, com 12 pontos. E na nossa carreirinha aqui, ó, de número 31, ó, vou vir aqui, ó, pro meu pontinho da frente... E vou fazer aqui um aumento, vou distribuir aqui, ó, dois pontos nesse mesmo lugar. E aqui eu já volto a marcar, ó, pra saber aqui ao início da nossa próxima carreira. E nesta carreira a gente vai intercalando. Vamos fazer aqui, é um aumento, um ponto baixo e um aumento. Então, fiz aqui o meu aumento, faço um ponto baixo. Aí, trabalho aqui um aumento. Faço um ponto baixo e vou intercalando até chegar no meu marcadorzinho, seguindo aqui esse passo a passo. Pronto, pessoal, finalizei aqui, ó, fazendo um ponto baixo, pois a gente inicio a carreirinha aqui, ó, com um aumento, né? Então, aqui, ó, nós estamos na carreirinha de número 31, vamos fazer a carreirinha aqui, ó, de número 32, onde eu já inicio colocando aqui o meu aumento... Contando aqui com esse fio, é apenas a terceira, só que no geral, temos aqui, ó, estamos aqui iniciando a carreirinha de número 32, certo? E nesta carreira eu vou trabalhar um aumento, aí eu vou trabalhar uma sequência de dois pontos baixos trabalhados sozinho... E repito o meu aumento, ó, venho aqui, ó, faço aqui o meu segundo aumento... E volto a fazer a minha sequência de dois pontos baixos, vou intercalando... Por toda a volta. Pronto, meus amores, finalizando aqui a carreirinha de número 32, estou aqui, ó, com 24 pontos, né? Na voltinha anterior ficamos com 18 e aqui estamos com 24. Já tiro aqui para iniciarmos a nossa voltinha de número 33, a gente tá fazendo, né, aqui os aumentos pra dar abertura aqui, ó, da cabeça, né, da nossa santinha. Aí, aqui, eu já inicio com o aumento. E nesta carreira, vamos trabalhar um aumento, aí vamos fazer uma sequência de três pontos trabalhados sozinho e repete o aumento. E vou seguir essa dinâmica até chegar aqui, ó, no marcadorzinho. Pronto, meus amores, finalizei aqui a minha carreirinha de número 33, né, onde eu trabalhei um aumento, três pontos sozinho e repeti o aumento. Estou aqui, ó, né, estou aqui, ó, nessa carreirinha com um total aqui, ó, de 30 pontos. Vamos fazer aqui, ó, mais uma carreira, né, de aumentos. Vou vir aqui, ó, no meu próximo pontinho, vou fazer aqui o meu aumento, iniciando aqui a carreirinha de número 34. E nesta voltinha, vou trabalhar a sequência de um aumento, aí faz quatro pontos trabalhados sozinho. E repete o aumento e vai intercalando por toda a volta. Quando eu finalizar aqui a minha carreirinha de número 34, vou estar aqui, ó, com um total de 36 pontos. Ó, fiz o aumento, trabalhei quatro pontos sozinho e aqui eu já repito o meu aumento. Pronto, meus amores, finalizei a minha voltinha de número 34, estou aqui, ó, com um total de 36 pontos, então, aqui é a abertura, né, ideal da nossa cabecinha. E agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, da voltinha de número 35, vou fazer aqui o meu primeiro ponto. A gente vai trabalhar aqui, ó, da carreira 25 até a carreira de número 41, ponto sobre ponto. Então, aqui eu estou iniciando a carreirinha de número 35 e vou fazer até a volta de número 41. Você vai distribuindo aí, ó, um pontinho pra cada pontinho de base e vamos finalizar com a mesma quantidade aqui de 36 pontos, tá bom? Então, aqui eu vou adiantar a minha peça e eu retorno para a gente iniciarmos a carreirinha de número 42. Pronto, meus amores, finalizei aqui a minha voltinha de número 41, onde estou aqui, ó, com um total de 36 pontos. Vou fazer agora a minha carreirinha aqui, ó, de número 42, onde eu já vou iniciar aqui, ó, fazendo uma diminuição. A gente já vai dar início aqui, né, fazendo o fechamento da cabecinha. Então, faço aqui a minha primeira diminuição. E nesta voltinha eu vou fazer uma diminuição. Aí, eu vou trabalhar aqui uma sequência de um. Dois. Três. E quatro, quatro pontos baixos e repito a minha diminuição e vou intercalando por toda a carreira, uma diminuição, quatro pontos baixos. Quando eu finalizar a minha voltinha aqui, ó, de número 42, vou estar aqui com um total de 30 pontos. Concluir a minha voltinha aqui, ó, de número 42, a minha voltinha aqui, ó, de número 43, eu vou repetir aqui os mesmos pontos. Vou trabalhar aqui um ponto pra cada pontinho da base e eu retorno quando eu estiver finalizando a carreira. Finalizei a minha voltinha aqui de número 43, já vou iniciar aqui a minha voltinha de número 44, ó, fazendo aqui a minha primeira diminuição. Só lembrando que a voltinha de número 43, fiquei aqui com 30 pontos, tá bom? Fiz a minha primeira diminuição, vou trabalhar aqui uma sequência de um, dois e três e faço a minha diminuição e vou intercalando por toda a carreira. Uma diminuição, trabalha três pontos e repete a diminuição. Pronto, finalizei a minha voltinha aqui, ó, de número 44, estou aqui, ó, com um total de 24 pontos. Já vou iniciar a minha carreirinha aqui, ó, de número 45, fazendo a minha primeira diminuição. Estamos iniciando, né, a nossa carreirinha aqui, ó, de número 45. Fiz uma diminuição, vou trabalhar um. Dois pontos baixos, faço aqui a minha próxima diminuição e vou intercalando. Uma diminuição, trabalha dois pontos sozinho e repete. Quando eu finalizar a minha carreirinha de número 45, vou estar aqui com um total de 18 pontos. Não tem como vocês errarem, tá bom? Então, pronto, vamos iniciar aqui a nossa carreirinha de número 46, né, fazendo já aqui a nossa primeira diminuição. E na carreirinha de número 45, ficamos com 18 pontos, viu? Nesta carreira aqui, ó, de número 46, vamos ficar com um total de 12 pontos. Fiz aqui a minha primeira diminuição, vou trabalhar um ponto sozinho. Aí, eu repito aqui, fazendo mais uma diminuição. E vou intercalando aqui, ó, por toda a volta, trabalhando um ponto baixo e uma diminuição. Ao final da carreira de número 46, vou estar aqui com um total de 12 pontos. Pronto, meus amores, estou aqui, ó, com um total de 12 pontos. E agora, a gente vai completar, né, aqui o enchimento. Se você quiser, pode estar colocando o enchimento aí na carreirinha anterior, mas... Com esse espacinho aqui também dá certo, né? A gente pega, ajuda a colocar aqui o enchimento com a própria agulha, tá bom? Eu vou colocar enchimento aqui, ó, vocês procurem colocar, deixar bem cheinho aqui, ó, nessa parte do... Da cabecinha e do corpinho, pra que fique bem em pézinho aqui, ó, a cabecinha, tá bom? Vai distribuindo, colocando aí a sua... É, a manta, né, aqui, ó, dentro, pra ficar bem cheinho aqui a cabecinha, tá bom? Ó, e vocês podem colocar aqui, ó, vai colocando de pouquinho, até preencher aí, ó, todo o espaço, vai fastando aí, ó, para os lados. Até aqui esse espacinho ficar todo preenchido. Bem simples. Após você encher aí a cabecinha, né, vamos trabalhar aqui a nossa carreirinha de número 47 e vamos fazer aqui, é, seis diminuições. Ó, vou vir aqui, ó, faço a minha primeira diminuição. Vou pro meu pontinho seguinte, trabalho aqui a minha segunda diminuição. Então, ao finalizar essa carreira, vamos ficar aqui com um total de seis pontos. Vamos fazer aqui, ó, no total, seis diminuição. Pegando sempre aí, ó, na primeira alcinha do ponto, tá bom? Vou finalizar e eu retorno pra gente fazer o fechamento da nossa última carreirinha aqui, já com a agulha de tapeçaria. Pronto, pessoal, estamos aqui, ó, com um total de seis pontos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui a gente vai dar uma alongada no fio, deixar aí um tamanho um pouquinho grande. Pra fazer aqui, ó, o acabamento, vamos colocar aqui esse fiozinho na agulha de tapeçaria pra fazer o fechamento aqui, ó, da nossa cabecinha. Pronto, e aqui é bem simples, ó, após colocar a agulha, né, o fio na agulha, você vai vir aqui, ó, no primeiro ponto, pegando aqui a primeira alcinha, vai passando aí, ó. Pegando sempre essa primeira alcinha aqui, ó, do lado de fora, a gente passa pegando todas as seis alcinhas e depois vai puxar. Dessa forma vai ficar aqui, ó, bem fechadinho o centro aqui, ó, da cabecinha. Vem aqui, ó, no último pontinho, ó, tá passado aí o fiozinho, aí agora é só puxar, ó, que fica fechadinho aqui, ó. Aí, ajeita, ó, coloca pra dentro. Aqui eu vou vir, vou dar um nozinho. Não correr o risco de soltar. Posso vir aqui e dou mais um nozinho. Vou inserir o meu fio pra sair em qualquer um dos pontos aqui, ó. E arremato aqui esse fiozinho, ficando feito aqui. O acabamento. Pronto, meus amores, então, a primeira parte aqui, ó, do nosso trabalho já está prontinha, né? Fiz aqui com vocês o corpinho, a cabecinha, né? E como tem várias outras pecinhas pra fazer e esse vídeo já está um pouquinho grande... Vou estar dividindo aqui esse trabalho em duas ou três partes, tá bom? Eu vou vir aí na parte dois, dando continuidade, fazendo as outras peças aqui da nossa santinha, tá bom? Então, muito obrigada por você estar assistindo o meu vídeo. Se gostar, não esqueça de deixar o seu joinha, de comentar. E eu aguardo todos vocês no próximo vídeo, dando continuidade aqui às peças da nossa santinha. E até a próxima. E aí Tchau.